Fala meu amigo e minha amiga do canal Segredo dos Carros Ram 1500 Classic De um jeito raiz O dia a dia, tudo em detalhe Vamos lá meu amigo, vamos conhecer essa máquina Eu fiquei apaixonado meu irmão, por essas rodas Olha que roda linda, aro 20 Bem maior que da Rebel, olha a Rebel ali Ficou pequenininha, ficou bem mais esportiva Deu pra ver? Ali atrás tem uma Rebel, aqui dá uma esportividade muito maior Já vem com estribo também na lateral Vamos dar uma olhadinha aqui na grade Para-choque cromado, um pouco mais a frente Bem acentuado, tá vendo de lado? Beleza? Olha aí a grade Ficou linda, cara Sabe por quê? Porque ficou um carro mais esportivo Ficou com aquele aspecto da Ram Bruto Mas não ficou com Com O bico murcho Deu pra entender? Ficou bruta, mas não ficou Não ficou muito fina Eu gosto muito da 1500 Rebel Mas a carona Da 2500, da 3500 Por exemplo, da grade de cromado Eu gosto Então eu acho que Mesclo Mesclo, entendeu? Com esse capu Muito esportivo Como eu já falei Não repara a sujeira Tá? Não repara, meu amigo Porque aqui não tem frescura não Esse carro acabou de chegar E vai ser preparado Pro dia do lançamento Vai tá lá no salão Lindo, maravilhoso Então nesse momento Que você tá vendo esse vídeo Ela já tá limpinha Mas esse É o jeito que ela chega E o canal Segredo dos Carros É assim É um canal raiz Sem frescura Olha a entrada aqui É mais Simbólica, tá? Porque ela é Fechada Beleza? Mas nós estamos falando Do que? De um motor, meu amigo 5.7 litros V8 Motor rem Bruto demais Máquina, máquina, máquina Tá aí, ó Tá vendo? Inclusive tá com todos os selinhos Retrovisor cromado Deixa eu dar um Um look aí De lateral Pra você ver, ó Retrovisor cromado Essa cor é a cinza granite Tá? É a cinza granite Esse carro tem Algumas opções de cores Tá? Vou colocar aqui do lado Na tela Pra você saber As opções de cores Dá uma olhada aí, ó Traseira Fael, cadê o Ram Box? Ela não tem o Ram Box Porém ela vem com a Caçamba bem maior Bem maior Toda já com O protetor de caçamba Aquele já Que adere a lata, né? Muito bom 3 a 5 segundos de contato Com o truque Olha a saída desse carro Como ficou esportivo Então, meu amigo É um carro assim Pra Pisar e arrepiar os cabelos Tá entendendo? Tá ali a A janelinha atrás Elétrica Vamos abrir aqui Pra ver por dentro Como ficou em detalhes Detalhe em madeira Ok? Soft touch Bem macio Acabamento Tipo de uma Ram Né? Quem já entrou em uma Ram Sabe do que eu tô falando A Ram tem Em sua essência Ter um acabamento Fino, né? Um acabamento aí De excelente qualidade Ok? Freio de mão Tá ali, ó No pé Vamos entrar aqui Pra ver melhor Bacana Câmbio, ó Seletor no botão Tá aí a multimídia Dela Bacana Aqui com madeira Aqui em cima também Aqui também, ó Soft touch Com costura De verdade Tá bom? Som Olha a marca do som Assinatura aí Alpine Uma das melhores No mundo Tá? Muito legal Deixei pro banco de trás Pra poder mostrar melhor Como é que ficou o painel Ah, e detalhe aqui, ó Carregamento do celular Por indução Bacana? Muito bom Porta objetos aqui Isso aqui sai Tomada de 115 volts Aqui toda a função Do 4x4 4x4 low Reduzida Vim aqui pra trás Só pra te mostrar Ter uma visão melhor Do painel Ok? Muito lindo Volante Muito bem feito Muito bem acabado Ali também O painel Também bem esportivo Certo? Bem cara de ram mesmo Meu amigo Show de bola Afeitando que eu tô aqui atrás Aquele mesmo espaço Que você conhece Que é gigante Né? Com os porta objetos Pra todo lado, ó Muito bom Sobe os bancos Da mesma forma Aí você vai Sobe aqui também Pronto Aí isso aqui eu deito, ó Do outro lado também Tem como E aí vira Pra levar Coisas na viagem, né? Muito bom Põe até um colchãozinho aí O caboclo Dá até pra deitar Meu amigo Dá até pra ir pra roça Pra fazenda E esticar aí As canelas Ó Os tapetes de borracha Muito bons Por sinal Vamos ver se a gente Vê aqui Espia um pouquinho O tapete Pera aí Beleza? Com o logo da ram É aquele que realmente Você pode tirar Pra lavar Bem mais fácil Com as presilhas Aqui pra fixar Ok? Muito bom mesmo Lavável E com aspecto aí Bem Bem agressivo Olha lá Show de bola Deixa eu guardar isso aqui Não fazer bagunça não Pronto, pronto Já arrumei Aqui atrás você tem Uma tomada De 12 volts Também esquenta Ou esfria Os bancos Legal E saída de ar Bacana? Beleza? Bolsinha aqui Dos dois lados Desse lado Do lado de lá Som pra todo lado Uma luz Atrás Que você carregar Suas camisas Sociais aí Quando tiver No seu campo De batalha Aqui atrás Também soft touch O mesmo acabamento Não repara Sujeira Não repara Aqui ó Tendo cuidado Guardar o cromado Poucos carros Tem um acabamento Atrás Igual o da frente Tá? A ram tem essa característica Ela mantém Vamos ver a chave Desse trem? Olha a chave aqui Ok? Partida remota Eu ligo esse carro Do lado de fora Pra ele Gelando O ar condicionado Até você entrar Dentro dele Tá aí ó Pra você colocar Em cima da mesa Essa chave Meu amigo E o povo olhar Assim Falar Esse Aqui é o patrão Pai Que é outro nível Ó Vamos ver o painel Ligado Ó Vê se você consegue Escutar o motorzinho Aí Pai Esse lá Tem estabilizador Senão você ia ver Que ele Chega balança Olha que legal Você vai girando aqui Vai girando aqui também Ó Ó Modo speed Olha quantas libras Tem cada Cada pneu Combustível Autonomia Você sabe Que tem cliente meu Ó Que tá dirigindo Aquela máquina ali Que é a Rebel E tá fazendo Tá fazendo sete Oito Na cidade Aqui em Brasília Viu Que na baixa Ela funciona Só quatro pistão Na alta Que ela vai aumentar Pra oito Mas me amarrei Nesse Nesse painel Viu Muito legal É legal mesmo Show de bola E o multimídia Que vocês já conhecem Né Navegação GPS Ok Olha só Muita informação Legal Aplicativos Bacana Ar-condicionado Não vou entrar muito Em detalhes Do multimídia Dá pra fazer um vídeo Somente sobre isso Tá Pretendo fazer Aqui Também ó O volante Tem essa condição aí De Esquentar o volante Ventilação Dos bancos Controle de estabilidade Tração Show Show de bola Meu amigo Vamos abrir aqui Espaço É o que não falta É isso aí É uma máquina E principalmente Isso aqui ó Aô Meu amigo Aí anda Viu Tá aí Meu amigo Acredito que te ajudei Te ajudei Gostou Eu me amarrei Que máquina Aqui diferencia Os homens Dos meninos Gostou do vídeo Eu gostei demais De fazer E é um prazer Fazer o que eu faço Tá Meu WhatsApp Segue aí na tela Faça o pedido Dessa máquina Comigo Previsão de entrega De dois A seis meses Vamos falar aí Até o final do ano Você tá pegando Esse carro Se pedir agora Tá bom Pede aí com o Rafa Tá aí meu WhatsApp Se você gostou Se inscreva no canal Me dá essa força Aí também Aperta o sininho Das notificações E me dá um like E o meu dia a dia Eu vou filmando Estudo de RAM Aqui Pra trás Pra frente Estudo é RAM Meu amigo Que eu vou mostrando No meu Instagram Vou filmando Galera vai curtindo Eu tô no horário do almoço O suor danado Você vai entender O que é o dia a dia De um vendedor De verdade No meu Instagram Me siga lá Tá bom Obrigado meu amigo Obrigado minha irmã Por me acompanhar E Te espero hein Até a próxima Abraço Fui